Explode pé, tá tipo efeito nuclear Fim, pra cá não vi, que eu tô muito quente Em Marroco, no outro é um loiro Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não precisa de barra, não dá, não dá, não dá Não precisa de barra, não dá, não dá, não dá Explode pé, tá tipo efeito nuclear Deu uma lapada na chota dela, ela não aguentou Novinha, essa joveira, a gente chama de amor Pede pro carinho, que eu perdi, eu perdi Toma aqui, toma aqui, toma novinha, toma leite quente Toma, 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 só pra tu ficar ciente Toma, 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 o meu leitinho é quente Espalha pra tuas amigas, e meu leitinho é quente Quebra, cat Mountsinho, que eu tô muito quente Vou dar uma sentada, uma sentada diferente Vou dar uma sentada, uma sentada diferente Viva a气, viva, cat Mountsinho, que eu tô muito quente Vou dar uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada, cada, 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 cada diferente Marrosco do 어떤 row, I'm going theна Eu te disto aqui mal, é o brega punk